Olá meus Lilis Náticos, quase a câmera cai, então vamos lá de novo. Olá meus Lilis Náticos, hoje eu vim com uma dica para vocês, para quem tem cabelos loiros. Eu prometi quando eu fosse, quando eu pintei meu cabelo de loiro, que eu vinha com dicas para as meninas que tem cabelo loiro, e eu acabei, acho que gravando vídeo nenhum, falando dos produtos que eu uso no cabelo de minha cunhada, dos produtos que eu usei quando eu estava loira, certo? Bom, hoje eu trago dois produtos para vocês, tá? Um é o da Forever Lease e o outro é da Pop Trat, tá bom? Essa Pop Trat, eu vou falar primeiro da Forever Lease e depois eu vou falar de cá. O da Forever Lease você encontra em sites, tá? Ou em lojas de cosméticos. Agora tem lojas de cosméticos que já estão vendendo produtos da Forever Lease, mas eu acho que pelo site é mais em conta, você comprar por uma loja virtual sai mais em conta do que você comprar pela loja. Por exemplo, eu fui apressar esse Botox, que eu também vou falar dele hoje, da Forever Lease, e ele custa aqui, acho que foi na Bel, não, acho que foi na Caiacaiada, ou na Oi Bonita. Ele custa R$189,00, R$190,00, conto. E no site, eu acho ele até de R$100,00. No Mercado Livre, se você olhar a classificação do vendedor, você acha esse aqui, mais os três desse, que é o shampoo, mais essa hidratação e o shampoo por R$100,00. Então, vale muito a pena você pesquisar bastante pelas lojas virtuais. Então, vamos lá. Bom, esse aqui é o Platino Bond da Forever Lease, é um clima de hidratação, tá? Ele é o roxo, lilás, mas parece que dá para você ver que é azul. Ele dá ainda para uma aplicação, eu já usei bastante, e esse aqui é o de 250 gramas, tá bom? É uma... Ele dá o efeito platinado, ação antioxidante, hidratação profunda, é pH 4,5 e é para quem tem cabelos louros. Como assim, maluco? Essa aqui é uma hidratação matizadora, tá? Para quando você tiver com seu cabelo amarelado, você aplicar que ela vai ajudar a matizar o seu cabelo. Em relação à matização, eu achei maravilhosamente maravilhosa. Matizou e tudo, tirou o amarelado do cabelo, eu amei. Mas, em relação à hidratação, ela não me surpreendeu tanto assim, tá? Ela é boa a hidratação, ela é boa a hidratação, mas eu percebi que o cabelo ainda ficou um pouco ressecado, tá bom? Essa é a minha opinião. Eu já usei ela, acho que mais cinco vezes já, no cabelo de minha cunhada e eu tive essa sensação que ela não deixou o cabelo bem hidratado. Ela hidratou, hidratou. Ela matizou, matizou, mas não deixou o cabelo bem, bem hidratado, tá bom? E eu paguei no site, foi quando eu fiz minhas comprinhas no Shopping dos Cabelos, eu paguei no site, acho que 23 reais nessa hidratação. Ela é boa, ela é cheirosa, ela matiza bem, pra vocês verem. Ela mancha a mão, tô brincando, depois sai. E deixa o cabelo super cheiroso, mas não deixa o cabelo tão macio assim, tá bom? E agora vamos falar da outra. Essa aqui é da Forever List que eu uso, eu vou até comprar o shampoo e ela novamente. Eu gostei de trabalhar com ela. Por mais que ela não tenha dado esse resultado de hidratação? O cabelo ficou bem macio, mas eu gostei de trabalhar com ela. A outra dica que eu tenho pra vocês é essa aqui, tá? Esse potinho, que também deu 150 gramas. Eu achei ele aqui por acaso, eu fui comprar a tinta da alta moda, eu tinha que fazer um cabelo. A minha veio fazer, como é? Ai meu Deus, a mina veio fazer as mechas novamente no cabelo, só retoque de raiz. E a tinta que eu uso, vocês que me perguntaram, eu uso essa aqui da alta moda, ó. A 12.11, né? Que é o louro platinado cinza intenso. É essa aqui que eu uso pra matizar o cabelo. Das minhas tinta, porque meu cabelo está meio lilás. Então, essa aqui da Pop Trat, tá bom? Ela contém silicone, tá? Então, vou logo avisando pra vocês que não usam nada com silicone, nada com preto alado, nada com parabéns, nada que não sei o que, nada que não sei o que. Ela tem silicone, tá? Ela já vem dizendo aqui, com silicone. Datoção intensiva para cabelos louros, descoloridos e com mechas. Realça o brilho, pH 3,5-4,0. 250 gramas, então a máscara capilar. Máscara condicionadora, desamareladora, Pop Trat, elimina os reflexos amarelos dos cabelos, revitalizando o seu brilho. A linha Pop Trat apresenta reclusiva a promoção de... que permite a neutralização do reflexo amarelo associado à hidratação prolongada do cabelo, proporcionando brilho e maciez, fortalecendo e reconstruindo a fibra. Como é que vocês usam tanto essa como essa aqui? Você lava o cabelo normalmente, passa no cabelo, mexe por mexe, deixa agir por mais ou menos... deixa eu ver se eles me dizem aqui. Eu deixo agir no cabelo mais ou menos 20 minutos, tá? Eu vou observando. Cuidado para não chumbar. Eu deixo de 10 a 20 minutos, mas vou observando. E a diferença dessa aqui, essa aqui me custou 15 reais. Eu achei minha lojinha que tem aqui. A diferença dessa para essa é essa, que essa aqui hidrata horrores. Essa aqui hidratou o cabelo horrores. A corzinha dela, a mesma cor da outra, milagre. Tá? E essa aqui hidratou horrores, 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 horrores. Gostei muito. Ela deu um brilho, ela deu maciez, ela deu uma leveza no cabelo. Ela matizou pacas o cabelo, tirou toda a amarelada do cabelo. Né? É... Eu vou ter que retocar a raiz do cabelo de minha cunhada. Por isso, ainda que eu não soltei também o vídeo que eu fiz do cabelo dela em relação ao Botox, porque eu tenho que retocar a raiz dela. E... Eu... Eu faço uma resenha para vocês usando essa daqui, tá bom? E é maravilhosa. O cheiro dela é maravilhosa. A textura... Já a textura dessa daqui, ela é um pouco diferente da de cá. A da Forever Lise, eu achei uma textura mais grossa, tá bom? Já a daqui é uma textura mais leve. Eu tô ficando com a mão toda rosta, tá? Então, essa aqui é minhas duas dicas. Eu vou deixar pra fazer um vídeo separado, só do Botox, eu quero falar algumas coisas sobre ele. Então, essa aqui é minha dica pra cabelos louros, tá? Para matizar. Espero o que vocês achem. Quem já usou o Platinum Blonde, me diz aí o que vocês acharam dele. Eu gostei muito dele, ele matiza bastante, mas eu não achei que ele hidratou tanto assim o cabelo. E olha que eu já uso alguns produtos da Forever Lise e eu gosto muito. Mas esse aqui, eu gostei de trabalhar com ele sim, mas eu notei que em alguns cabelos ele não hidratou tanto assim, tá bom? Então, é isso aí. Um beijo, um cheiro. Espero que tenham gostado de mais uma dica. Até o próximo vídeo. Bye, bye. Eu fui.